Eu tenho uma história que eu até já contei ela no palco, mas é uma história que é verdadeira, cara. Eu, porra, eu era, quando eu comecei a minha carreira como ator em teatro, eu era a finzão de participar do Hoje é um novo dia. Eu sonhava que um dia eu ia participar dessa parada. E, porra, um dia, cara, eu tava de bobeira, os caras, porra, tocou meu telefone, já tava fazendo novela, e os caras falaram assim, porra, Frota, é aqui da sala do Aloysio Leger, tudo bem? Tudo bem. Ó, você vai gravar a mensagem de Natal, né? Aí eu falei, porra, você tá brincando. Porra, vai gravar. Eu fiquei amarradão na parada e falei, porra, que legal, cara. Porra, vou gravar, né? Porra, fiquei louco. Aí, porra, realizar meu sonho. Realizar meu sonho. Aí, porra, os caras mandaram lá pra casa um terno, cara, branco, entendeu? Porra, lindo, terno, aquela coisa toda. E, porra, chegou o dia de gravar, eu fui embora levando o terno. Porra, cheguei no camarim, meu irmão. E, porra, todas as estrelas juntos e caramba. Eu falei, porra, finalmente cheguei, né? Aí, porra, cara, aí eu, porra, fui lá pro estúdio, antes de começar a gravação, porque, porra, eu era o novato da parada. E aí, cara, porra, eu já tinha assistido durante muitos anos essa vinheta de Natal. E você sabe que não aparece todo mundo. Não. Você sabe que não aparece todo mundo. Aí, porra, eu falei assim, porra, deixa eu ver aonde que tá o meu nome. E aí eu fui procurar no chão, porque tem aquela fitinha com o nome. Porra, aí eu comecei a procurar, cara. Porra, aí eu fui procurando, fui procurando. Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila, quinta, sétima, oitava mesmo. Aí tava subindo lá pro teatro já a parada. Porra, eu tava lá atrás. Porra, aí eu falei, puta, mano. Aí eu olhei pras câmeras dele, pra tudo lá e falei, eu não vou aparecer nunca aqui na parada. Eu vou sumir, porra. E só tinha, porra, Xuxa, Cláudia Raia, Edson. Celulare, porra. Tony Ramos. Tony Ramos. Porra, Glória Maria. Só a nata da parada, Jô Soares, o caramba. Aí, porra, eu falei, cara, não. Não posso ficar aqui. Ranquei a fitinha do meu nome, meu irmão. E desci, fui lá pra frente aí. Aí eu olhei, tinha Regina Duarte, Tarcísio Meira e Marcelo Antônio. Eu falei, puta, é aqui mesmo. Botei a fita do Marcelo Antônio e tirei a dele. Botei a minha. E botei a do Marcelo Antônio lá atrás. Porque eu falei, pô, Marcelo Antônio é maconheiro do jeito que é. Ele não vai nem sentir nada, entendeu? Aí, porra, eu falei, pô, vou ficar aqui. Tô bem aqui na parada. Aí, porra, tá na hora de gravar, não sei o quê. Todo mundo, vem o Aloysio Legene no microfone. Vamos chegando todo mundo. Aí foi chegando todo mundo, meu irmão. Aí, porra, aquela constelação de gente. Aí, quando tava todo mundo montado, mano. Que aí que eu olhei, cara. Aí eu olhei pra fila inteira minha, assim, eu falei, puta, mano. Tá todo mundo de azul aí. E eu era o único de branco aí. Que o parque tava destoando da parada. Aí eu falei, puta, vou ficar aqui. Com quem não quer nada agora, fodeu. Era uma fila inteira, todo mundo de azul, marinho. E eu, de branco. Aí eu olhei lá pra trás, tá o Marcelo Antônio. Todo mundo de branco. De azul e todo mundo de branco lá. E o Marcelo Antônio. Mas ele ficou lá de boa. E eu falei, puta, eu vou ficar aqui. Aí os caras começaram. Pô, vamos gravar, não sei o quê. Atenção, pá. Hoje é o novo dia. E aí todo mundo cantando aquilo. Tu faz 50 vezes aquela parada. Canta aquele negócio todo. Porra, e as câmeras passando e o caramba. Eu falei, meu irmão, porra, tô de Regina Duarte, Tassi Zumeira. Eu no meio. É o anjo. Porra, não tem como. Nem o cara querendo não cortar e eu votar na parada. Bom, passou. Gravamos aquela merda 50 vezes. Aí, pô, foi pra casa e tudo. Aí passou o mês inteiro. Quando foi, a Globo anunciou que ia passar no Fantástico. Eu falei, é hoje, pô. Aí eu falei, pô, juntei a família. Juntei a mãe. Juntei todo mundo. Botei todo mundo junto comigo. Assim, eu falei, porra, é hoje aí. Trouxe os amigos. E o cara falou, meu irmão, tô na vinheta da Globo. Pô, vocês não sabem o que tá na vinheta da Globo. Eu cresci vendo as pessoas cantarem essa parada. Eu falei, um dia eu vou cantar isso, irmão. Eu vou tá lá e o caramba. Porra, aí fiquei lá, juntou. Aí, porra, o apresentador. Não, fiquem agora. Vocês vão ver em primeira mão a vinheta da TV Globo. Aí veio aquela coisa e tal. Aí começou, né? Brilho pra todo lado e o caramba. Aí começou, hoje é um novo dia de um novo tempo. E eu falava pra galera assim, aí daqui a pouco eu vou aparecer. Eu tô entre Regina e Tarcizão aí. Fica tranquilo que eu tô. Aí começou, cara. Aí veio dando os close em todo mundo, cara. Aparecia aquela galera toda. Aí, porra, a câmera pegou a Regina Duarte. Quando pegou a Regina Duarte e a câmera começou fazendo traveling assim, eu falei, ó. Agora, sou eu. Aí, meu irmão, quando veio e saía aqui assim, rede Globo e você. Os caras, mano, os caras cortaram a minha parte, cara. Que sacanagem. Porra, eu fiquei com a cara, mano. E o Marcelo apareceu, o Marcelo? Não, o Marcelo ficou sumido lá atrás. Quem tá lá atrás, meu irmão? Não aparece. Não, joguei certo, mas, porra, eu não apareci. Entendeu? Na parada. Aí, neguinho falava assim pra mim, porra, o Marcelo não ia aparecer. Eu falei, não, deve ter uma segunda versão. Calma que vai ter uma segunda versão. Nunca apareceu na segunda versão. Porra, nunca aparecia na segunda versão e eu não apareci na vinheta da Globo. Eu não sei se eles cortaram porque eles falaram, pô, o Frota é um malandro. Tá de branco ali no meio, entendeu? Deixa ele pra não ficar mal, pra não tirar ele agora da gravação. Então, deixa ele ali. Mas, pô, na hora da edição, meu irmão, a gente queria mudar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma